Salve, salve rapaziada! O site da Weero Games que você já conhecia, agora tá bem diferente e bem mais bonita. Ué, não conhece o site da Weero? Clica aqui na descrição do vídeo agora e conheço. Aqui no site da Weero você pode ganhar itens de CP totalmente de graça todos os dias. A Weero Games é uma empresa parceira das E8 Games. No site você pode resgatar armas sem pagar nada, jogar em uma lanhouse cadastrada acumulando Weero Points e trocando por itens no site, realizar eventos na sua lanhouse com a Weero enviando as premiações. Tudo isso de uma forma muito simples. Se você é jogador e quer se cadastrar, clique em Registrar como jogador. Ou se você é dono de uma lanhouse e quer cadastrar seu estabelecimento, clique em Registre sua lanhouse. E não esqueça de confirmar o cadastro no e-mail informado. Lembrando que todos os benefícios só podem ser aproveitados dentro de uma lanhouse cadastrada. Se inscreva no canal deles no YouTube, acesse o site e sigam ele em todas as redes sociais. Todos os links estarão aqui na descrição. Abraços do Martinez. Então galera, só lembrando que agora, exatamente nesse sábado, vai haver um encontro com inscritos. Vai ter youtubers, vai ter moderadores do Crossfire, vai ter membros da Suprema Corte. Então vocês não podem perder. Vai ser nesse sábado agora, no Play City do Nova América, às 17 horas, às 5 horas da tarde. Vocês não podem perder. Salve, salve galerinha. Rafael Martinez aqui na área. Estou trazendo uma novidade para vocês que talvez vocês já conheçam, o que vocês já tenham visto. Pois é, não se surpreenda caso vocês encontrem alguma conta escrito ModReview, ModReview 2, ModReview 3 e ModReview 4. É isso mesmo. Agora temos 4 ModReview. A conta ModReview normal, sem número nenhum, é composta pelo Streuter e o Iron. A conta ModReview 2 tem a Pandora, tem a Elisa e a GamerMe. A ModReview 3 tem eu, Martinez, e o Zé Loco. A ModReview 4 tem o Clayton, que é o Silvio Santos Gameplay, e o Lima Limonada. As 4 contas tem quase tudo igual. Só muda a patente. Tipo a minha lá, da ModReview 3. Ela agora está carinha feliz, mas tem todas as armas do jogo. Tem 5 milhões de GP, tem não sei quantos milhões de GP. Tem tudo igual. Só muda, né? Eu acho que o KD e a patente. Mas isso é o de menos, né? Então, agora eu vou mostrar pra vocês como está a conta KIO Logo, que é a ModReview 3. Roda a página. Daí você vê uma ModReview 3 na sala, carinha feliz. Aí o que acontece? Ah, essa conta ModReview aí é fake, né? Ô, tá? Vou salvar um print aqui, vou reportar. Só que se você olhar o baú, meu filho... É fake não, mané. Ah, pô, mas se toda a conta fake fosse assim, cara... Olha só, é difícil aqui dar uma travadinha e tudo aqui no baú, que é muita arma. É muita arma pra caramba, pra caramba. É muita arma, meus amiiiis. Tá tudo bagunçado. Olha, tu imagina quanto tempo o cabra leva pra poder arrumar essas bags. Então tá, gente. Eu vou fazer aqui umas bags bem malucas pra jogar ModSoma. Eu vou fazer a galera chorar. Eu não vou falar nada. Vou deixar só o pessoal escrever no chat. Vou criar uma sala, vou pegar uma sala já pronta. Vou pegar umas arminhas aqui que não são nem apelonas, cara. Porque eu não gosto de jogar com arma apelona no ModSoma. Mas, cara, a galera vai chorar, mano. Vai chorar. E eu não vou falar nada. O nego vai até salvar a replay, mas mandar e eu vou ver lá a mesma coisa. Vocês vão ver. Meu Deus, não sei nem qual é, cara. Muita arma que tem aqui. Mamanos, mamanos, mamanos. Cadê a caixa verde? Caraca, quais são as... Ah, tem aquela casinha também. Ah, tipo essa daqui, ó. Essa diaper aqui eu vou querer usar. Vou usar dois. Essa daqui. E a três. E aquela outra lá. Não sei nem se ela é rifle. Não deve ser rifle, não. Ela é o que, então? Submetralhadora? É, submetralhadora. Mosaico. Vou botar umas armas bem loucas aqui, cara. Metralhadoras. Vou botar umas armas bem malucas. Que arma que tem aqui, doidona? Uma metralhadora. Vou botar essa aqui. Ele os ganhou natal. Vou botar aqui nessa daqui. Escopeta. Escopeta. Tem mais escopeta aqui. Muito loucas. Muito loucas. Essa daqui. Eu acho que essa cara é esse já é bolado. Aqui eu vou botar. Sniper. 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 MSR. Savage. Vou botar uma... Vou botar essa VS4 digital camo. Deixa eu ver. MSR. Vou botar essa daqui. Não tem nenhuma... Não tem nenhuma outra que seja silenciosa aqui, né? Não. Bolsa 7. Vou botar outro rifle. Só que é um rifle silencioso. Vou começar de baixo pra cima. Ué? Tô rifle não? Rifle. Ih, ué. Deixa eu ver aqui. Não. Vou botar a arma louca. Eu ia botar... A tempestade, mas não vou não. Vou botar só uma arminha com o silenciador aqui. Tá aí. Vou botar a XMU da Alemanha. Não vou botar nada com o silenciador. XMU da Alemanha. Agora arma secundária. Secundária. Não tem nenhuma arma verde aqui, né? Vai combinar... Ih, tem. A Rio? Pô, a Rio combina, né? Vai combinar mais que essa daqui. Combina mais que essa daqui. Vou botar a arminha verde aqui. O Vestxar não combina, não. Essa daqui vai vir pra cá. Ou não? Não. Não. Vai ser ela mesmo aqui, ó. E essa daqui? Pô, cara. Eu não sei, mano. E aí? Pô, essa daqui não. Ah, tá faltando o deserto do modo zumbi, né, cara? Não tem aqui. Dual desert. Nada a ver. Pô, podia ter uma deserto verdinha aqui, né? Vou botar essa daqui. Vou botar essa daqui. Vou botar deserto aqui agora. Bom, como essa arminha diz que é ruim, vou usar uma outra arminha ruim aqui. Natal tem. Natal tem. Natal tem. Natal tem. Tem essa daqui. Natal tem. Ok, já foi. Essa daqui pra combinar. Essa daqui? Tem nenhuma cama aqui, tem? Ah, já sei. Ah, já sei. Também não. Pode ser essa daqui, né? Ou essa daqui? Porra, essa daí, mano. Essa daí, essa daí. Ah, com a XM8 Alemanha. É. É. Não. Acho que eu vou deixar essa daí, hein? Acho que eu vou deixar... Ih, o que que tem aqui, ó? Deixa eu ver aqui. Ah, não. Marolei. Agora vamos para a arma branca. Que é muito importante também. Arma branca aqui dá pra fazer várias paradinhas. Começar com zoeira. Tem que ser arma... Arma de zoeira. Arma de zoeira. Essa aí tá bom. Não. 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 Deixa eu ver aqui. Essa daí vai ter que ser uma arminha branca bem furrega. Que tal? Deixa eu ver. Cris caveira cambo. Ô louco, hein? Ô louco, hein? Royal. É, não tem nenhuma... Mas sabia que esse kit não tá nem combinando. Então, vou botar qualquer parada aqui. Vou botar qualquer parada aqui. Machado teia vermelha, machado ouro, machado fênix. Espada persona. Ô louco. Vou botar esse daqui, mano. Ih, a marreta. 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 Vai ser a marreta. Agora esse aqui tem. Esse aqui vai ser o tijolão. Tudo Natal. Esse aqui tem arma boa. Cadê a azul? Tem certeza. A Kukri DDB. Vai ser a Kukri DDB. É a única azulzinha que tem ali. Aqui, cara. Aqui eu acho que eu vou botar a Fifi, hein. Não, vou botar a Fifi não. Eu vou botar. Não, vou botar não. Não vou botar nenhuma Vip ali. Ah, a conta vai ser sem Vip. Vai ser no Vip. Soco mortal. Vou lá dar. Esse aqui tem arma que combina. Ó, tem a Red Dragon. Pô, tá aí. Eu vou botar esse aqui. Eu vou botar do Alcana Beach. Não, vou deixar o tijolo mesmo. Ó, esse aqui combina. Machado Royal combina também. Esse aqui também. Acho que eu vou ficar com Machado Royal, hein. Vai ser o Machado Royal. Arremesso agora, mano. Como é só... Modo sombra. Eu vou só pegar só as arminhas de arremesso aqui. Essa daqui. Pode ser essa daqui. Essa daqui. Pode ser... Essa daqui. Essa daqui. Pode ser... Esse aqui. Esse aqui. Não tem nada Natal aqui, né. Esse aqui. 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 Combina mais. Haha. Não, esse aqui. Esse aqui na Natal Beach, mano. Pegou uma bolsa e ficou sem aqui. Quer ver? Aqui. Ficou sem. Esse aqui. Essa daqui. Essa daqui. Prontinho, manos. Agora. É o seguinte. Prestem bem atenção em como funciona esse esquema aqui. Você tem que ver aqui na loja. Pacote. Kit modo sombra. Vou comprar aqui logo para o 92. Comprei. Agora você tem que vir aqui em itens. Aí tem como comprar também o apito. O apito e o... Ih, vou comprar a piné também. Ó, a piné. Nossa satisfação. Uma tecido de queda. Pé de pano. Esse cara não vou nem me ouvir, mano. Cadê? Cadê o apito? Achei. Apito e esquerdo. Prefiro... Eu prefiro o apito. Cartão-chave. Agora eu vou comprar um soldado aqui. Deixa eu ver o que tem de soldado aqui. Baú. Soldado. Ué. Só tem um site? Então vamos comprar um bichinho, cara. Deixa eu ver. Zumbi. Itens, lógico. Soldado. Deixa eu ver quem eu posso colocar aqui. Ainda vou jogar com a arte. Quer ver? Vou pedir pra adicionar a arte lá na mod review. Calma aí, rapidinho. Bom, vamos lá. O char já foi adicionado aqui à conta. Essa char linda e maravilhosa. Que é a arte. Já coloquei aqui os acessórios dela. Que é o óculosinho e a... Boina, presilha, arte. Orch. Boina não. Coloquei aqui, ó. O óculosinho e essa paradinha aqui. Não dá pra adicionar mais itens nela porque são itens específicos. Então não dá nem pra colocar pente extra. Coloquei essa daqui também, ó. Essa cavalo daqui, ó. Mas eu vou jogar com a arte. Ah, falta um detalhe. Pra terminar de configurar aqui o... Vou chutar aqui pra jogar. Modo sombra. Gelo sombrio. Atenção espera. A partir de cima, modo sombra isso por aí. Perdi. Ah, achei. Ih, mano. E agora? E agora? Galera, de olho no chat. Vamos olhar esse chat. Pato a zero, fantasma. Mano, olha essa K, mano. Parece uma K isso aqui, né? Fio no caos. 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 E parece ser boi Essa arma aqui parece ser boi Essa daqui Caralho Olha o tiro dela, maneiro Ih, mané É boa, hein, essa arma aqui Cara, são 60 balas, mané Vou louco Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Oh, barulho, mano Muito maneiro, cara Tem que dar um tiro aqui de novo Oh, barulho, 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 barulho Opa, tá vindo aqui Fire in the hole Fire in the hole Merry Christmas Maneiro, cara. Aí, o mod de raio. Ah, tinha o mod de raio. Promovido! Aê, promovido! Vamo me remover, quer ver? Vamo me remover, vamo me remover, vamo me remover. Não? Entra aqui numa salinha qualquer, sabe? Entra aqui. Olho de águia. Entra nesse olho de águia aí, hein? Entrei. 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 Os 4 a 10. Vou entregar aqui, vê? Ih, não. Essa 4 é nossa. Vai explodir. Vai explodir! Vai! Entrei. Blacklist win. Move! Clash bomb! Clash bomb! Fire in the hole! Acrescente! Blacklist wins! Vamos fazer isso! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Vamos virar esse jogo, hein, campan! É do lado dele aí, ó! Lado direito! Lado direito! Lado direito! Lado direito! Entro aí! Tem outro! Ai, 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 vai, 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 vai! Quem tem fone, mano, é outra coisa! Ataqueado! Vamos começar aqui, ó! Vamos começar aqui, ó! Vamos começar aqui! Miradão aqui! Bom, vamos começar ali! Com relação aqui na fase! FIERIN'THE HALL! Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mano, a gente vai perder esse enroje aí, eu acho. Pô, os caras ficam a base, mano. Olha lá. O que é isso? Ips. Deixa eu dar uma co-rider aqui, é. Esse aqui não pode botar ponto com Só vai ir pro TWD Bru Ih, moleque, ganha arma, hein Esse PLZZ1 aí, moleque, é bom mesmo, hein Quer matar com essa arma aqui Move, move Export Copy Corre Corre Fire in the hole Corre 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 셨 Corre Oxente Corre 效 Corre 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 O que é isso? Droga, errei a facada, cara Foi quem que me matou, foi ele? Foi ele mesmo Eita Vai defusar Ah, merecia defusar, mano Oh, viramos o joelho Viramos o joelho Qual agora? XM8 alemã Bomba de fumaça Fire in the hole Flash Fire in the hole Flash bomb Fire in the hole Smoking grenade Fire in the hole Fire in the hole Entrei 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 Ui Vinte e matar 100 Granada Vamos ver qual arma Vou começar Vinte e Bait Vinte e Vinte e Vinte e Vinte e Vinte e Vinte e Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Double kill! Multi kill! Começou em, mod hack! Olha o choro! Olha o choro! Ahem! Ahem! Ahah! Vamos outra arma aqui! Sabe o que? Fire in the hole! Merry Christmas! See ya, see ya, see ya. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Soldiers win. Fire in the hole! Fire in the hole! Granada! Fire in the hole! Double kill! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Merry Christmas! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Copy that! Fire in the hole! Fire in the hole! GRANADA! Boa! Toma, cara. Vai, cara. Toma, cara. Meu Deus. Tomou uma balita já ainda. Eu não tô de coach, mano. Se liguei. Fire in the hole! Tá de coach, mané. Ô, louco, ô, louco, ô, louco. Promovido de novo, cara. Toda hora se promovido nessa parada. Vamos outra, vamos outra. Bom, então, galera, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Queria mostrar pra vocês que é um projeto novo aí que os GMs fizeram de dividir as mods, né? Três, quatro mods review aí pra quatro grupos diferentes. E é isso, cara. É... É isso. É isso. Abraço pra vocês aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.